Quem quer zumbar? Quem quer mexer? Quem quer provar desse bebê? Por isso, come, come, pico, se bota mais de mil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Come, 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 se bota mais de mil. E fora, meu irmão! Era sexta-feira, eu saí para quebrar. Tô mora ali na esquina, tô querendo te amar. Seguindo, tá rolando o samba, tudo vamos lá. Quanto mais ele toca, mais a gente tem que quebrar. Quem quer quebrar? Quem quer prazer? Quem quer provar desse bebê? Por isso, come, 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 pico, se bota mais de mil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Por isso, come, come, pico, se bota mais de mil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Por isso, come, pico, se bota mais de mil. Vai, vai, vai. Vou na ladaria do meu carro enferrujado. Só com você do meu lado, que ele anda envenenado. Eu sei que está rolando o samba, tudo vamos lá. Quanto mais ele toca, mais a gente quer quebrar. Quem quer quebrar? Quem quer prazer? Quem quer provar desse bebê? Por isso, come, 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 pico, se bota mais de mil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Eu falei, come, 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 pico, se bota mais de mil. Eu falei, come, 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 pico, se bota mais de mil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Atenção! Quem quer provar? Quem quer prazer? Quem quer provar desse bebê? Por isso, come, 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 come. Vamos lá, vai, 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 vai. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Quem não gosta do samba, vá pra fora do Brasil. Eu vou na ladaria do meu carro enferrujado. Com você do meu lado, que ele anda envenenado. Eu sei que está rolando o samba, tudo vamos lá. Quanto mais ele toca, mais a gente quer quebrar. Quem quer quebrar? Quem quer prazer? Quem quer provar? Agora vai, 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 vai. Tome, tomem, 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 tomem. Tome, 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 tome Quem quer que abra?